Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. Antes de irmos direto para o vídeo de hoje, eu queria agradecer a todos pela receptividade do Cigar Lounge, do Mr. Charuto. Foi muito legal ouvir de vocês os comentários, as sugestões, as críticas, e perceber de fato que essa tentativa que eu estou colocando em prática agora, de mover em direção a qualidade e não a quantidade, está sendo bem aceita, e que vocês estão procurando por isso também. Eu fiquei muito satisfeito. Algumas perguntas eu queria esclarecer aqui rapidamente. A primeira é se muda alguma coisa aqui no YouTube. Não, não muda absolutamente nada. Os vídeos aqui vão continuar exatamente como vem sendo feitos nos últimos quase três anos, e eu vou tentar manter a periodicidade também, e aqui tudo como sempre. Me perguntaram também, ah, os vídeos agora são pagos? Não, a ideia não é essa. A ideia é que no Cigar Lounge, o Mr. Charuto, as pessoas que terão acesso àqueles vídeos, são pessoas que têm acesso àqueles charutos. É uma forma de dar mais valor ainda ao apoio que eu recebo de vocês através da loja. Então eu sugiro e peço até que vocês visitem a página do Cigar Lounge no website Mr. Charuto. Lá tem uma explicação um pouco mais detalhada, mas se mesmo assim tiver alguma dúvida, ou quiserem entrar em contato comigo direto, sintam-se à vontade. Através da página da loja no website, é possível me enviar um WhatsApp direto. Então, vamos lá, vamos falar do charuto de hoje agora. O charuto que eu escolhi hoje é o Monte Cristo Espada Guard. É este stick aqui, é um belíssimo stick. Ele é um touro, o guard se refere ao touro. Ele tem seis itens de comprimento com um ring gauge de 50. Ele é um charuto feito na Nicarágua e ele foi lançado em 2014. O rapper dele é um Habano Halapa de 2010. O binder é o mesmo fumo, mas de 2009. Já os fillers dele, porque são três fumos no filler, um deles é o Habano Halapa, folha seco. O outro é o Habano de Ometep, folhas viso. E o outro é um Habano, a Condega, usando as folhas lireiros. Esses três fumos do filler são fumos de 2018. Então, a gente tem aqui fumos envelhecidos de 11 a 13 anos. O charuto é feito com fumos que passaram por um processo de maturação, um processo muito extenso, o que normalmente significa qualidade. Esses anos que eu falei são os anos de colheita do fumo. O charuto não foi enrolado neste ano. São coisas diferentes. Não tem um ano em que o charuto foi enrolado. O blend foi lançado em 2014. Então, vamos lá. Cheirá-lo é um pouco difícil, porque ele tem três bands que cobrem, provavelmente, 80% da área do charuto, ou 70%, sei lá. Vocês podem ver nas fotos aí como que ele é. A primeira banda, que ele tem uma banda, quase a banda tradicional do Monte Cristo, mas embaixo vem escrito espada, nessa primeira banda. A banda do pé somente vem escrito espada, não tem nenhuma outra informação. E a banda do meio, que é a banda que cobre boa parte do charuto, ela tem bastante informação aqui, que eu vou falar sobre essa banda também mais adiante. Então, vou tentar cheirar, vamos ver o que eu consigo aqui, né? Bom, cheiro doce, bem visível, bem caramelo mesmo. Bem agradável o cheiro. Aqui no pé, é aqui um cheiro de papel, um cheiro que não é de charuto. E no pé, um cheiro de feno mesmo, de folha, nada muito vibrante. Agora, aqui na cabeça, o cheiro doce de caramelo é bem significativo. Então, eu vou tirar primeiro a banda do pé, porque normalmente as bandas do pé são mais soltas. São coladas mais, com menos pressão e menos cola. Essa aqui saiu sem problema nenhum, não tem dano nenhum no pé. Que é legal, a banda no pé, às vezes as pessoas acham chato, essa banda incomoda, mais uma coisa para tirar e tudo, mas normalmente elas protegem também contra algum choque, né? Que possa ocorrer e danificar o pé do charuto. Eu usei um cortador de duas lâminas hoje, não usei o Perfect Cutter. O fluxo parece perfeito. Muito bom. Então, vamos lá. Eu estou de novo com o ventilador ligado, porque está muito, muito quente aqui hoje. E as temperaturas já são agora chegando. Tem uns três dias, mais ou menos, que as temperaturas estão altíssimas. Mas, como tem muito pólen, eu resolvi enfrentar o calor aqui da garagem com o ventilador, aí lá fora, para não ficar sentindo os efeitos do pólen, espirrando, os olhos coçando. Então, eu estou até tendo que encostar um pouco a chama aqui no fumo, chegando mais perto do que normalmente eu faço, mas... por causa do vento. Mas vamos lá, acho que não vai nos atrapalhar tanto assim, não. Acendeu bem. Sabores potentes, nada full body, mas bem marcados. Doce, bem doce, mas a mesma doçura do caramelo que eu senti no cheiro. Que é uma doçura aí mais do abano mesmo. Bem característico dos wrappers abano. E couro, um sabor de couro bem marcado. O retro-rail, eu não vou dizer que foi pimenta, trouxe mesmo a agressividade da fumaça, mesmo passando pelos sinos, pela parte nasal. Não é pimenta de jeito nenhum, é só agressividade mesmo. E um couro doce. É nada, acho que nada mais a marcar. O finish, bem igual ao draw. Esses dois draws que eu dei, o finish foi bem semelhante em termos de sabor. Talvez um cítrico, mais no finish, não sei. Vou dar mais um, mais um draw aqui, vamos ver como que é. É uma fumaça oleosa e tem um cítrico, sim. O cítrico veio agora bem marcado no draw. Então é doce, cítrico e couro. Sem pimenta, alguma, uma especiaria talvez. Parece que ele vai, ele está se formando aqui. Acho que vale a pena até mais um draw para a gente ver se essa pimenta vem. Que foi bem diferente do que eu senti quando eu fiz o retro-rail. Porque está na língua, não está no nariz. Aquela agressividade eu senti no nariz. Agora estou sentindo a pimenta na língua. Exatamente, o retro-rail não traz pimenta. E não, dessa vez eu não senti pimenta no draw. Mas vamos lá, vamos deixá-lo evoluir um pouco, passar um pouco o tempo aqui, para a gente descobrir mais. Já tem uns 10, 15 minutos que eu estou fumando. Já está na hora de tirar a primeira band. Que é a grande, a primeira não, desculpa, a segunda band, a band do centro. E ela é uma band bem grande. Ela ocupa aqui agora, essa extensão toda aqui do charuto. Eu vou usar meu canivete para não correr o risco de sair puxando parte do wrapper. Vamos ver como que ela vai sair. Ela está muito grudada. Não. E dá para ver aqui que ela é alta adesiva. Já dá para ver a marca perfeita dos quadrados aqui. Vamos ver aqui no final. Ela tem uma parte não excessivamente colada. E mesmo assim, ela vai romper aqui uma beirada. Olha aqui o que está acontecendo. Estão vendo? Tem uma tira do papel da band que não quer... Deixa eu colocar o canivete aqui, capaz de ser uma boa opção. Desde que eu não fure o wrapper, é claro. Aí, uma cirurgia aqui. E consegui. O wrapper está intacto. A band muito grande. Está aqui. Mais adiante eu vou mostrar as fotos delas. Vou colocar ela debaixo do esquerdo para ela já ir ficando mais plana. Eu vou até dar mais uma puxada aqui. A queima está levemente irregular. Mas nada que precise de um retoque. Mas os sabores deram uma confirmada. Então, eles se firmaram um pouco com uma pequena alteração. O finish dele é bem longo e com sabor de madeira. Mas uma madeira amarga. Que para mim está me parecendo uma combinação de madeira e café. A fumaça, aquela doçura. São dois aspectos que são muito cremosos. Não tem o sabor de creme. Mas eu tenho essa fumaça cremosa. Uma fumaça que dentro da boca é confortável. É convidativa. E madeira, couro e continuando com aquele caramelo doce também. Só que o finish é bem longo. Ele perdura até o próximo draw sem a menor dúvida. Então, é um charuto. E esse finish dele é um finish de médio para cima. Não chega a ser full body. Não é um charuto suave. Não é um charuto que também esteja apresentando nenhum strength até agora. Então, ele está aí navegando nessa parte aí dos charutos de médio quase full ou menos do que full. Então, vamos lá. Esse charuto é um Monte Cristo, mas é na versão não cubana. E a marca não cubana do Monte Cristo é propriedade da Altades. Aqui a gente diz Altades. E essa empresa, Altades, ela é propriedade da Imperial Brands, que é uma empresa inglesa que, além de deter essa Altades aqui dos Estados Unidos, também é proprietária de 50% da Banos S.A. E mais um detalhe que eu já falei também, mas é bom a gente voltar a esses temas para reviver na memória de todo mundo que está assistindo. Essa empresa, Imperial Brands, foi vendida recentemente por um grupo que é dito como um grupo de chineses. Além da marca Monte Cristo, eles também são proprietários das versões não cubanas do H. Upman, do Romeo e Julieta e do Trinidad. Então, torna aí a Altades uma das maiores empresas aqui dos Estados Unidos envolvida na fabricação do charuto. A grande concorrente seria a General Cigars. Ela tem, a Altades, ela tem duas fábricas, uma na República Dominicana e outra em Honduras. E a fábrica da República Dominicana é a Tabacaleira Garcia. É uma das maiores fábricas do mundo de tabaco. É gigante. Mas este blend aqui não foi feito lá na República Dominicana e nem em Honduras. Foi feito na Nicarágua, como eu disse. E numa associação com a Placencia Cigars. Então, ele é fabricado na fábrica da Placencia. E eles usaram a Placencia não por uma questão de fábrica apenas, de fabricação. Mas porque a família Placencia foi a que produziu, a que plantou, que cultivou os fumos usados. E esses fumos foram envelhecidos também dentro da Placencia, a pedido ou sob a orientação, ou numa parceria feita entre a Placencia e uma parte dos funcionários da Altades, que eles são chamados de grupo de maestros. Eu vou falar um pouco mais sobre esse grupo de maestros mais adiante no vídeo. Mas são os blenders, os responsáveis, o grupo de blenders que coordenam toda a parte de criação e de controle de qualidade dos charutos da Altades. Como vocês veem, a performance, eu fiquei falando aqui, não sei, 2, 3 minutos, não puxei, e ele está queimando normalmente. Temperatura, nada, completamente frio aqui perto da Cherry. Então, acho que a gente tem um longo caminhar aqui com esse touro do Monte Cristo. Eu estou aqui agora, já entrei no segundo texto do charuto. A linha de queima está melhor, bem melhor do que estava antes, vocês podem ver na foto. Não houve necessidade nenhuma de retoque, ela se corrigiu sozinha. A cinza é que não é muito firme, não é aquela cinza rígida no charuto, ela tende a cair muito fácil. Ela, só de encostar, ela já sai, e deixa eu só puxar aqui para evitar algum problema. Mas ele está sendo um charuto até agora de sabores mais constantes. Apesar de ter surgido agora um pouco de pimenta no draw, e toda vez que eu faço o retro rail, eu sinto essa pimenta bem tensa no finish. É engraçado que se eu não faço o retro rail, o finish não tem pimenta. Então, o retro rail busca essa pimenta e a mantém durante o finish. É uma situação, uma combinação curiosa. Eu não me lembro de ter sentido isso há muito tempo. Mas vamos continuar aqui um pouco agora a respeito dessa história do Monte Cristo aqui na Alteires. Aqui nos Estados Unidos, os charutos da Monte Cristo, versão não cubana, são reconhecidos como charutos maia ou charutos muito suaves. E a Alteires, sabendo da exigência do mercado por charutos de bode mais alto, a FOIA se empenhou em oferecer isso para os seus clientes. E o Monte Cristo Estrada, Espada, faz parte dessa tendência do mercado. Ele foi lançado em 2014, já um pouco atrasado na linha do tempo dessa tendência. Uma coisa que a gente percebe muito fácil nesse aqui, que a solução que eles encontraram foi usar fumos da Nicarágua. Essa sempre foi a solução quando se procura fazer charutos de bode mais alto. Principalmente se a empresa tem base na República Dominicana. Ela recorre aos fumos nicaragüenses. Daí a razão da Placencia ter entrado na parceria, no negócio de fazer esse Blenha de Espada. Ele vem em três habitolas diferentes. Uma é chamada de Ricasso, que é de 5, é um robusto, 5 por 54. O Guard, que é um touro, 6 por 50. E o Killian, que é um pouco maior, é um Churchill, 7 por 56. Esses três termos, Ricasso, Guard e Killian, se referem a partes da espada. O Ricasso é a parte da lâmina mais próxima do punho, que não é afiada. E Killian e Guard se referem a uma barra de madeira, de metal, de proteção do punho da espada, que une a lâmina ao punho. Então, é uma alusão, o tempo inteiro, a esse tema espada. É um charuto que tem um tema bem claro. A gente percebe isso nas bands, percebe isso nos nomes. E esse uso de termos técnicos da cutelaria. Eu sempre acho que quando o charuto, o blend, existe uma pesquisa por trás dele, alguma informação trazida para nós fumantes, sempre adiciona alguma coisa. É sempre uma experiência mais legal. E a gente acaba não só fumando cigarro, mas aprendendo alguma coisa, ou tendo acesso a algum tipo de informação, que seguramente quem não é interessado por espadas, por esgrima, por coisa parecida, iria buscar esse tipo de informação. Então, é uma coisa que não tem muita utilidade, mas a gente se informa um pouco mais e passa a ter um pouco mais de cultura também fumantes farutos. Para quem gosta daquelas listas da Cigara Ficcionário, os Top 25, a Bitola Killian, desse blend Espada, foi eleita a número 20 no ano de 2015, que ela foi lançada um ano depois da Guarda. E ela vai lá a história. Ela não quer dizer muita coisa, mas é, sem dúvida nenhuma, significado de um charuto de boa qualidade. Eu quero falar um pouco das bands. Eu já tirei duas delas, eu vou tirar a terceira aqui. Não estaria nem na hora mais adequada de tirá-la, mas eu vou tirar para poder tirar uma foto também e colocar aqui. Cadê a lâmina? Está aqui. Não é uma espada, né? É um mero canivete. Mas a emenda está para o lado de cá. E essa parece muito bem colada. Vamos ver aqui. Também parece ser autoadesiva. Bem colada e sem causar nenhum dano. Ótimo. Então, a primeira coisa, assim, dentre as bands que a gente tem, a primeira é essa aqui, que é uma band bem tradicional do Monte Cristo mesmo, do Cubano. Uma cópia da banda original. Está escrito Monte Cristo, circulando, circulando, circundando, né? A imagem aqui do Flor Delis, né? Que é um desenho, né? Vocês estão vendo na foto aí, fica mais fácil ver do que tentar explicar. A band que tem no pé é uma band super simples também. Só está escrito Monte Cristo dos dois lados. E no centro escrito espada. Ela não tem um grande significado a não ser proteger o pé do charuto. Agora, a band, no meio, essa sim já é mais cheia de informação. Primeiro, a gente tem na parte superior, dois floretes se cruzando, escrito espada novamente, com uns desenhos, um design atrás no fundo, que dá mais escuro, que dá um belo contraste com os floretes que são dourados em relevo, escrito novamente Monte Cristo. E na parte de baixo, a gente tem algumas informações aqui, dizendo que esse charuto foi blended pelo grupo de maestros e fabricado na fábrica da Placencia, de onde também os fumos são originados. E algumas assinaturas aqui, que eu imagino serem quatro assinaturas, que certamente são do grupo de maestros, dos blenders desse charuto. Além disso, a band tem também, na parte superior e inferior, um picotado. Se desse uma ideia de continuidade, as outras bands foram tiradas daqui. Eu acho muito legal a solução, acho muito bonito o desenho que eles usaram nessa band e na combinação deles. Dá um charuto que a gente não vê o rapper muito, é um lado negativo, mas o charuto, o produto do charuto é muito bonito, é muito atraente. Eu gosto e está tudo muito bem composto, as cores são legais, os papéis que eles usaram são diferenças, o papel do meio é um papel mais seco, sem nenhum tipo de verniz. Os outros dois já são papéis mais envernizados, mais brilhantes. Eu acho uma combinação bem que adiciona valor para o charuto, é uma coisa bem legal. A caixa também caiu a cinza fora do cinzeiro, depois eu limpo. Deixa eu tirar aqui. A caixa que esses charutos vêm também é uma caixa de dez unidades, e ela é uma caixa muito bonita porque ela é revestida de suede. Suede é um couro, não sei nem se é um couro, um tecido, couro, meio aveludado e tal. É um, novamente, um produto de boa qualidade, bem tratado, bem feito. Eu vou colocar a foto aqui e vocês podem ver aí como que a caixa é bonita, do que eu estou, a que eu estou me referindo aqui em termos de qualidade da caixa. Já em termos de sabores, o charuto não teve nenhuma grande modificação ainda, nenhuma transição de sabores. Ele vem aí num voo quase de cruzeiro, só um ou outro sabor chegando. O cítrico, na verdade, desapareceu. A pimenta continua, está bem presente no finish, mas é mesmo o típico charuto que a gente fuma e tem o peso dos fumos nicaraguenses. Não é um full body, nada em excesso, o strand também eu não estou sentindo nada, mas ele é fácil de ser identificado como aquele charuto médio, com um body mais alto, um pouco mais pesado em termos de sabor e de presença, dentro da nossa boca, por usar fumos na Nicarágua. Um puro nicaraguense de tabaco e de fabricação. É bastante provável que vocês já fumaram algum charuto fabricado pela Autades. Ela está no mercado desde 1918. Em diferentes formatos, ela nem sempre foi propriedade da Imperial Cigars, da Imperial Brands. Então ela vem evoluindo, vem mudando e vem produzindo várias coisas. Ela não vende somente charutos, tem outros produtos que ela comercializa, mas ela é uma das maiores empresas do mundo envolvidas na fabricação e distribuição de charutos. Isso dá para ela uma condição tal em que alguns produtores, plantadores de tabaco, fornecem fumos exclusivamente para Autades. E isso quer dizer que ela acaba tendo acesso a fumos que são únicos. Ninguém mais acessa esses fumos. E isso dá para ela uma condição de fabricar charutos com uma consistência muito grande de sabores. De ano para ano, de safra para safra, os charutos produzidos pela Autades mantêm uma semelhança entre os sabores muito grande. E isso é uma possibilidade que só empresas muito bem estruturadas, empresas com um poder no mercado muito grande, atingirem. Pequenas empresas têm uma dificuldade maior para atingirem esse tipo de resultado. E a Autades, além das fábricas na República Dominicana, que é a Tabacaleira Garcia e em Honduras, ela se associa a pequenas fábricas na Nicarágua e no México. A Placencia não se encaixa dentro desse perfil de uma pequena fábrica. Eu acredito que isso seja um projeto especial entre as duas empresas. Mas as fábricas, outras fábricas da Nicarágua e do México que produzem para Autades, produzem um sistema de subcontrato. Elas são contratadas para produzirem por algum motivo de proximidade da matéria-prima, alguma coisa assim, ou então algum ambitório especial que tem uma mão de obra específica ali. Autades não quer implementar esse sistema dentro da sua estrutura. Ela se associa a essas pequenas fábricas. Agora, uma grande coisa dessa produção quase em massa que a Autades faz é ter aquele grupo de maestros gerenciando a qualidade e a criação dos blendos. Só que antes de falar do grupo de maestros, eu quero falar um pouco sobre os sabores desse charuto que aconteceu uma transição bem significativa. E que eu estava até imaginando que ele ficaria sem transições, mas não. Teve uma transição bem forte. Vou começar pelo que perdeu. A pimenta, eu não estou sentindo mais a pimenta forte. A doçura diminuiu um pouco, o cítrico já tinha diminuído, mas a doçura continua. O caramelo continua também. Mas surgiu agora como o sabor dominante o chocolate. Um chocolate amargo, chocolate forte. A doçura é uma doçura mais de caramelo, é diferente e fica mais no draw. Mas o chocolate vai pelo finish, até o final do finish. Aquela madeira fica um pouco, desapareceu, não é dominante. Fica pano de fundo quando aparece. Mas o chocolate entra e se mantém durante todo o finish. Então teve uma transição, sim, uma transição nítida. E um body, um peso também, como eu disse a vez passada, que ele é tipicamente nicaraguense. E de médio para quase full, ele aumentou um pouco o body, mas não se tornou ainda um full body. Nada de strength, o que eu estou achando muito legal, porque como tem folhas ligeiro, eu estava esperando o strength. Mas ainda há aqui um bom tempo ainda, uns 2, 3 centímetros para serem fumados, que as coisas podem mudar. Agora, na próxima sessão, eu vou falar um pouco mais do grupo de maestros. Antes de falar do grupo de maestros, eu me esqueci de mencionar algumas das marcas que a Altairis fabrica. E pela existência dessas marcas, eu acredito que vocês já devem ter fumado algum charuto da Altairis. As mais conhecidas são a Aging Room, a Por Lajanagua, o Henry Clay, Casa de Garcia e Dom Diego e Vega Fina. Eu sei que aí no Brasil são marcas bem populares, são marcas bem consumidas. Então, eu reafirmo que eu acho que todo mundo já fumou charutos da Altairis. Agora sim, vamos falar do grupo de maestros. Esse grupo de blenders é formado por funcionários de longa data da empresa, e são as pessoas envolvidas com a produção de charutos, com o processo de formar um charuto, um blender, uma receita, por muitos anos. Eles são experientes, eles são muito capacitados, e eles, além, como eu disse, de participarem da criação, também participam do controle de qualidade. Atualmente, existem seis blenders senior, seis maestros senior, e a equipe por trás deles, que eu não tenho ideia de quantas pessoas que estão ali diretamente envolvidas com o grupo de maestros. Mas o chefe, o líder desse grupo, ele tem o nome de Javier Elmudezzi. E além de ser o responsável pelo grupo de maestros, ele também é o gerente principal da empresa. Então, ele cuida não só dos maestros, dos blenders e tudo, mas também cuida de questões práticas do funcionamento da empresa. Eu li uma reportagem sobre ele, que foi uma época que estava havendo alguns terremotos no Haiti, e ele estava afetando a fábrica, estava dando algum tipo de problema na fábrica, no funcionamento. Então, ele tinha que se preocupar com os canos, com a parte elétrica e tudo mais. Além de se preocupar com se os sabores do Espada de 2019 correspondiam aos sabores originais, que é o que o mercado espera, a consistência dos sabores. Então, é uma grande empresa e as pessoas que administram a empresa, que estão envolvidas ali no gerenciamento do dia a dia da empresa, são pessoas extremamente capazes e preparadas para isso. Eu vou colocar aqui agora uma foto de uma das salas menores de preparação dos fumos, e vocês vão ter uma ideia da grandiosidade da Tabacaleira Garcia, que é a fábrica que eu me referi, onde ficam os maestros. E esse tipo de produção de charutos, ele é bem menos charmoso, bem menos culto, do que os charutos boutique. Ou então aquelas fábricas pequenas, que fazem pequenas tiragens, tiragens limitadas. Mas isso não quer dizer que sejam charutos sem característica nenhuma, que sejam charutos de consumo, feitos para serem consumidos sem nenhuma tensão. Pelo contrário, são charutos feitos com esmero total. Essa consistência é fundamental para se atingir qualidade na fabricação de charutos. E uma fábrica desse tamanho, com esse potencial financeiro todo, ela atrai mão de obra qualificada, ela atrai fornecedores de matéria-prima de alta qualidade. E isso tudo é benefício para nós fumantes. A gente acaba adquirindo charutos por preços até melhores e muito bem feitos, feitos com matéria-prima de altíssima qualidade. Então, às vezes existe um certo preconceito contra os charutos feitos por grandes empresas, que não tem todo aquele approach, aquela bordagem dos boutiques, das pequenas fábricas, mas isso não quer dizer necessariamente que sejam charutos ruins. As pequenas fábricas também têm charutos de mixed filler, de short filler, de fumos que não são muito bem preparados. E as empresas grandes têm charutos de altíssima qualidade, charutos que têm características de boutique cigars. Então, a gente pode aproveitar o melhor dos dois tipos de empresa e ter a opção de sempre fumar os charutos que mais nos interessam, os charutos que mais nos convêm. Esses maestros, eu acredito que eles teriam condição técnica de conhecimento, de expertise, de terem suas próprias fábricas, de fazerem os seus blends e empreenderem, ao invés de serem funcionários de uma empresa. Mas eles devem ter razões para estar ali. Eles podem ali dentro propor blends, eles podem criar, eles podem ser criativos e desenvolver um trabalho pessoal ali dentro, além de estarem vinculados com uma empresa que deve dar para eles benefícios, do ponto de vista empregatício, da relação patrão e empregado. Então, eu acho que ali a gente acaba tendo, quem está ali administrando, quem está ali envolvido nesse nível dos maestros, está ali para atingir qualidade, está ali para ser cada dia melhor. E, de novo, o mercado que se beneficia com isso. Não é uma questão de ter... Eles têm conceito lá dentro, eles produzem algo com um conceito, com um objetivo, e não simplesmente produzem charutos. Essa que eu acho que é a grande vantagem da gente escolher os blends que a gente vai fumar que vendem essas empresas gigantes. A gente consegue, sim, fumar magníficos charutos como o Monte Cristo Espada, que agora, no final, está com o body mais alto um pouco, eu estou sentindo um pouco de strength, a pimenta voltou, eu não vou chamar de transição, eu vou chamar de uma modificação pequena, porque o chocolate continua predominando, com aquele amargor, a doçura está quase desaparecendo no draw, e um pouco da madeira, a madeira ficou um pouco mais presente, ela está ajudando a dar mais peso ainda ao blend. Ele não está quente, ele também não está nada esponjoso, super firme, só aqui, que a queima está um pouco mais baixa, aqui do lado de cá, eu estou sentindo que parece que tem um vazio aqui dentro. Nesse ponto aqui, parece que os fumos não estão muito compactos, talvez tenha uma falha qualquer. Agora que eu apertei, eu consigo até ver uma pequena depressão aqui, mas nada que esteja atrapalhando a experiência. Mas, definitivamente, não é um charuto para quem gosta de charutos suaves, é um charuto para quem já está ali em busca de sabores fortes, de um pouco de peso e um pouco de strength também. É um retrohale, está colocando mais pimenta ainda, a minha língua, na ponta da língua, eu estou sentindo bem essa pimenta. E, em termos de sabores, ele está ficando cada vez mais pesado, já está, eu acho que está na hora de parar de fumar, porque senão ele vai provavelmente esquentar ou vai perder a riqueza de sabores. Vai ficar só um sabor pesado de fumo, aquele sabor já do queimado, um pouco de alcatrão, alguma coisa assim, por ser um charuto que leva, pelo menos, algumas folhas de lirreiro. Então, era isso que eu queria falar sobre o Monte Cristo Espada. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido uma volta ao canal Mestre Charuto no YouTube, que tenha agradado a todos. Não deixe de comentar, e se você ainda não assinou o canal, por favor, assine. Então, até o próximo vídeo, até lá, fumem bem. Obrigado. Mestre Charuto Mestre Charuto Mestre Charuto Mestre Charuto Mestre Charuto